Olá, seja bem-vindo mais uma vez para o nosso canal, hoje eu vou mostrar para você como você faz para estar removendo aquele tanto de notificação que aparece no seu celular Você acorda de manhã e está aquele tanto de notificação, então eu vou mostrar para você como resolver isso aqui Não fica recebendo aquele tanto de notificação, de aplicativo que você não precisa, apenas o necessário Então é só acompanhar o vídeo comigo aqui, se gostar já se inscreve no canal, também deixa o seu like que nos ajuda bastante Então bora para o vídeo Bom, então aqui é muito fácil, estou aqui no celular, você vai fazer o seguinte, então como você pode ver aqui, vou rolar aqui abaixo a notificação Olha o tanto de notificação que tem aqui Então você pode estar removendo esse aqui, como que você faz para estar removendo esse aqui Esse aqui é muito simples, você vai ter que escolher, são vários aplicativos aqui que estão fazendo esse aqui Então vou pegar um aplicativo que está fazendo isso, quer ver Por exemplo, a maior parte dessas notificações aqui são do Discord, o aplicativo Discord Então você vai achar os aplicativos que você quer, que não quer receber notificação deles, fala o seguinte Sai aqui ó, vai lá em configurações Rola aqui, procura por configurações, dá um clique Pronto, aqui você vai fazer o seguinte, você vai procurar aqui ó, apps notificações, né Ou todos os aplicativos, ou aplicativos, onde os aplicativos estão instalados Então dá um clique aqui E aqui você vai fazer o seguinte ó, aqui eu estou no Motorola e vai precisar ver todos os 137 apps, né Então no seu caso pode ter mais app ou menos, então só dá um clique aqui ó, ele vai mostrar todos os aplicativos Aqui você vai rolar e vai procurar o aplicativo que você quer Tá, no meu caso eu vou fazer com o Discord, ó, Discord Então aqui é simples, abre o Discord aqui e vem aqui ó, notificações, ó, tá vendo, dá um clique Pronto, aqui em notificações, você vai fazer aqui ó, desabilitar Pronto, ó, tanto é que já sumiu lá já, ó, eu desabilitei ó As notificações do Discord já sumiu Mas aqui você pode ver que tem aplicativo de outros, tem notificações de outro aplicativo O Instagram também, ó, o tanto de notificação tem no Instagram também Então, aí fica a sua escolha, você pode estar fazendo com vários aplicativos E você não vai ter esse problema aqui mais de ficar recebendo lá de notificação aqui, beleza? Bom, meu Deus, foi isso, espero que você tenha gostado, né Que esse vídeo realmente tenha ajudado Se esse vídeo ajudou, convido você a compartilhar o nosso vídeo também E se inscrever aqui no nosso canal Então, nosso muito obrigado e até a próxima